Música 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 Muito bem, muito bem Hoje vamos falar o que? Sobre uma oportunidade Muito nova aí para a Ezequiel no Brasil De expansão virtual E aí para a gente realmente implementar esse projeto Na Ezequiel no Brasil como um todo A gente precisa de seeders E como é que realmente vai funcionar esse seeders porto? Então, nós vamos ter três pessoas Aqui que vão estar trabalhando aqui Por sete semanas aqui junto Com a gente no office Sentadinho na mesa de Wi-Fi nova Inclusive, e a Didi basicamente Vocês vão ser membros de OTV Só que aqui com a gente no MC Então, a ideia é abordar os EPs Entrar em contato com eles Ser a P-Manager Todas essas coisas E com o adicional de Todo o processo vai ser virtual Então a gente vai fazer testes De coisas virtuais E de etapas do processo virtuais Que a gente também vai testar Nessa estratégia Além de um tipo de divulgação diferente também Para alcançar aquele novo mercado Que a gente está tentando expandir E essa é a ideia também Show! E aí, não só em relação aos GDs Também existem os benefícios Aí vocês perguntam Pô, outro pimenta Como é que a gente faz Para chegar em São Paulo? A gente vai de jegue? Não, pode ficar tranquilo Se quiser que o Brasil Vai pagar a sua passagem E além disso Vocês também vão ter Um reembolso de R$25 Vocês vão participar da GM Que a intenção é que Como vocês venham para cá Até o final de setembro Ou no início de outubro Vocês já vão estar aqui Presentes em São Paulo Para poder participar da conferência Outro ponto em relação A questão da entidade Então, a intenção é que Se você vem, por exemplo Da ESEC em Belo Horizonte E aí existe uma cidade Ali de expansão virtual Em Minas Gerais Todos os resultados Dessa entidade Dessa nova Entidade de expansão virtual Vai para Belo Horizonte Então os resultados operacionais Quanto financeiros também E depois a gente também pode Explicar melhor Mas, no mais É isso Então é isso Está aí o link da aplicação Qualquer dúvida Pode entrar em contato com a gente As pessoas principais responsáveis Por esse projeto Pimenta Ícaro Eu E o Hugo também De hoje vir Beleza? Conte com a gente Não se esqueça 2 e 4 é o quê? Nossa famigerada DDL A gente espera vocês aqui Muito obrigado Depois da DDL A gente vai ter o processo De seleção Tanto das cidades Quanto dos cidades E a gente avisa tudo para vocês Valeu!